Na Amazônia, uma diversidade espetacular de papagaios coloridos aproveita a generosidade da floresta. O pé em comum, com dois dedos para frente e dois para trás, é ideal para segurar o alimento enquanto o bico poderoso e a língua hábil trabalham. Mas como falta sal nas frutas suculentas que eles colhem, se acredita que essas aves saem em busca de algum tempero. Elas vão viajar vários quilômetros para consegui-los. É como um químico criando pastilhos de vitaminas e minerais. As línguas hábeis e os bicos poderosos trabalham um pouco no banco de lama. Depois, é hora de voltar à selva, em busca de alimento rápido. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.